Como realizar a migração de um processo de combate a incêndios no bombeiro de Minas Gerais? Vou tentar explicar o passo a passo aqui nesse vídeo, mostrando como fazer na prática para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Angelo Santos e nesse vídeo eu vou tentar mostrar o passo a passo de um projeto que eu estou executando, vou fazer a migração, para que vocês entendam como funciona aqui no estado de Minas Gerais. Nós temos muitos projetos ainda que precisam ser migrados para o novo sistema que é o InfoSip, então você tem um mercado muito grande ainda dessa migração e essa migração também pode envolver a troca, o destrato do profissional que é o responsável. Então de 5 em 5 anos você precisa de uma renovação, talvez você precise trocar o responsável técnico, que você queira ser responsável técnico e eu vou tentar mostrar para vocês aqui esse passo a passo, beleza? Mas antes disso eu gostaria muito que vocês se inscreverem nesse canal, nós temos uma nova meta de 10 mil inscritos, então já aperta aqui embaixo e se inscreve e se possível ative o sininho também, beleza? Bem, sem muita demora, você vai acessar o seu InfoSip e aí você tem que fazer o cardápio do InfoSip, que é o sistema do corpo de bombeiros, o sistema digitalizado do corpo de bombeiros. Então você já vai cair nessa tela quando você acessar o seu InfoSip e você vai vir um formulário de atendimento técnico. Aberta essa página você vai clicar em F7, novo, que é um novo FAT, ok? Abrindo esse novo FAT já vai aparecer algumas informações e eu vou selecionar primeiramente aqui o que eu quero. O que eu quero? Eu quero migrar o meu PCP, né? Impresso para o digital, atualizando os dados cadastrais do projeto. Então eu quero, além de informar que eu estou fazendo a migração, eu preciso atualizar os dados porque eu agora sou o engenheiro responsável. Então existiu um ou outro, eu sou o responsável a partir de agora, ok? Então eu solicitei aonde vai ser, vai ser em Patinga, na minha cidade de Patinga, onde eu estou. E aqui eu vou colocar a finalidade dessa migração. Então eu coloco todas as informações necessárias. Eu tinha copiado aqui só como exemplo para vocês, tá? O editor vai tirar esse nome do RT anterior aqui. Então eu tenho a numeração, que é de 2017. Esse projeto então partindo de 5 anos. Nós temos que renovar ele agora em 2022. Então eu tenho as informações, a informação da minha cliente também, que o meu editor também vai tirar. E do RT anterior, beleza? Então eu faço as informações e vou inserir o destrato. Então eu preciso informar para eles o documento fundamental para que eu apresente pelo menos que o meu cliente está destratando com um engenheiro e contratando com outro. Então eu tenho que fazer essa jogada. Então eu tenho que elaborar um destrato. Eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês já utilizarem esse destrato na forma online, né? Eu vou deixar meu próprio box lá para que vocês possam utilizar ele como modelo para inserir quando for necessário, beleza? Feito isso, eu vou escolher aqui no meu fichê qual é o meu documento. Então eu estou com o destrato pronto aqui, assinado pelo meu cliente. Eu vou selecionar. Clico em anexar. Pronto. Destrato, caçações e serviços. Anexado, agora eu já posso gravar. A partir de aí eu vou gerar um número dentro do InfoSip para que eu possa começar a trabalhar nesse projeto. Eu preciso ajustar o projeto, né? O projeto precisa ter algumas alterações, inclusive na instrução e no aumento de área. Então para eu fazer essas alterações, informar para o bombeio. E pronto. Está feito aqui, ó. Fátio gravado com sucesso. Eu vou receber o e-mail e assim que o bombeio verificar e aprovar e liberar esse número de projeto para mim, eu posso começar a trabalhar dentro desse projeto e dar continuidade até a liberação do AVCB, que é o Alto Instituto de Corpo Bombeios. Beleza, pessoal? Então, era essa a informação que eu queria passar para vocês. Esse vídeo bem curto mesmo. E se você gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever. E eu te convido ainda a entrar para um assunto gratuito do Telegram, que é o Engenheiro Consultor, onde eu vou falar sobre todo o processo de consultoria em todas as áreas do meio ambiente, qualidade e segurança. E eu te convido a clicar no botão Engenheiro Consultor no Telegram e já cai direto para lá. Tem muita informação, muito histórico. Vamos lá. Pode utilizar de alguma forma. Beleza? Até a próxima. E aí